Você não sai com o prêmio de 10 mil, mas você sai com a excursão. E às vezes faz muito mais do que o 10 mil. Às vezes a palavra do cara que sabe, tem experiência de como conduzir as coisas, é impagável. Aquilo não tem preço, né? Aquilo que vai fazer você ganhar milhões. Comida para todos, porque tem que estar... Café, né? A mulher com a cafeína é a mais inovadora do mundo. Ela é o combustível do conhecimento, não sabe isso, não é? Tem lá o café, frutas, vai ter o almoço. O ambiente tem que ser um ambiente legal. As pessoas têm que ter prazer em inovar. A ambição por inovar, ela tem várias vertentes. Tem até um livro sobre isso. Como que é a característica? Dá para criar um empreendedor inovador? O pessoal fala, tá, se o cara conseguir absorver essas características, ele vai para frente. Então, esse é o nosso espírito. Tá certo? Então, a equipe que está elaborando isso, eles elaboraram tudo. Incrível. Eu só fui a proer do dinheiro. Tá certo? Aliás, a proer do dinheiro nos deu 10 mil reais, que eu agradeço muito, viabilizou. E mais uma parte em bolsas, que é o programa. E, na verdade, então, ele vem vindo o dinheiro para manter isso aqui. Das empresas que nós temos projetos. Tem empresa que eu fui lá pedir, pô, dá para pagar? Segurança? Porque eu não posso pagar no orçamento. Sem questionar. Esse pessoal, que sabe o quanto a universidade tem valor para eles, que vão constituir o nosso in-down. Porque se você vai no cara que foi de Harvard, todas as camisas mesmo que estão escritas. Só falta ele escrever bem grande. Fui de Harvard. Mas ele tem aqui, Harvard School, às vezes ele diz Harvard, não é? Então, esse cara, ele sabe o que significa isso. E ele faz milhões com isso. Então, nós estamos criando esse grupo. O prêmio, eu falei com a empresa, essa semana, porque eles trabalharam profissionalmente, fizeram aquela carta de apoio, foi para todo lugar. Ninguém se manifestou. Chegamos para uma empresa na qual o seu futuro depende da gente. Ele vem com esse anor, ele falou, 10 mil. O prêmio me dá quem é o ganhador que eu vou fazer o repósito. Esse pessoal que nós queremos. Nós temos que criar essas pessoas que não são tantas. Em geral, quando o cara entende o processo e sai da universidade e está capacitado para ganhar a vida, ele também tem lá o seu lado sentimental de contribuir. Não é? Porque ninguém vai contribuir se ele não ganhar um pouco. Nós não queremos criar essas pessoas. Nós queremos criar as pessoas que sabem ganhar e sabem contribuir. Então, esse é o espírito do projeto. Aliás, eu queria agradecer a professora Nunca, que é da matemática, que tem colaborado. Ela é uma empreendedora, nasceu. A gente sabe que tem pessoas que nasceram de paletó e gravada. Ele não sabe em uma reunião se ele fala que é gravada. São formais. E nós temos que ter pessoas que nasceram para ser empreendedoras. Então, assim, se você falar, pô, agora eu vou bolar uma coisa assim. Ela é uma terra. Grande parceira e ajudou as meninas mais do que eu mesmo. Então, eu acho que nós estamos aqui para esse espírito. Está certo? Esse é o grande objetivo. É criar essa nação. Nós temos a nação, mas não temos lá dentro os elementos. Esse é o início. Tem que ter mais. A universidade tem que identificar o problema de você falar. Pessoal, vocês sabem resolver? Vamos resolver. Não pode esperar o cara sair para ele dar a contribuição dele. Está errado aí. Tudo isso está escrito nessas fases aí. Você tem uma pergunta que você não consegue segurar a sua mão, então deve ser importante. Ah, depois. Vamos falar um pouquinho de como vai ser. Eu vou pedir para a professora aparecida, que é a sua reitora, vir. Ah, por que isso aqui não é aberto ao público? Porque nós temos que entender que nem tudo se faz na vitrine. Muitas coisas se faz no estoque. Está certo? Inclusive, me perguntaram, por que você não trouxe os diretores todos? No momento não é interessante. Nós queremos criar estoque. A universidade de São Paulo tem que criar estoque. Ah, mas o governo quer vitrine, que a gente mostra o que faz e o que não faz. Nós temos que criar estoque. A média e longo prazo é só o estoque que resolve, não é? Não adianta cortar bandeira se não tem uma boa bateria. Ninguém ganha o concurso de escola. Eu vou passar a palavra para a cintinha, depois a galera vai voltar, vai dar o resto. Aí nós vamos almoçar e a partida ali começou o nosso evento. Isso aqui não é uma competição, ok? A pessoa que está do seu lado pode vir a ser o seu sócio. Presta atenção nisso. Nem todo mundo que está ao redor da sua mesa é o seu parceiro. Está certo? Não, não é o seu parceiro nesse projeto. Não é o seu parceiro posterior. Aqui é o lugar de encontro. Você pode encontrar pessoas que vão fazer um match com você. Está certo? Inclusive o Rosenfeld vai vir e dar uma palestra aqui. Inclusive eu fui perguntar hoje de manhã. Suponha que duas pessoas que estão sentadas em mesa diferente enxergaram como otimizar o seu projeto. É permitido isso? O que vocês acham? É. Se vocês se encontraram aqui dentro, nunca se viram. Vai discutindo meia hora e falaram. Puta, nós temos uma solução melhor. A nossa solução é melhor do que a minha ou a sua. Vamos se juntar? Mal. É claro que não pode permitir todo mundo se juntar e dividir 10 mil. Porque aí ninguém vai levar nada para casa. Tudo bem? Entenderam? Vocês têm grupos, se formaram, têm uma afinidade. Mas eu não quero que vocês olhem a mesinha do lado como um competidor. Ele pode ser um colaborador, não é? Olhar, observar e tirar o melhor proveito me parece ser a melhor regra da inovação. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado. Eu vou estar aqui inedalto, como eu disse, o tempo todo. Mas o trabalho é de vocês, não é? E a gente quer respeitar isso. Está bom? Cidinha. Bom, pessoal, eu fico muito feliz de poder estar aqui. É uma boa que eu vim com essa camiseta. Porque literalmente eu visto a camisa da USP. USP Valoration. Nós estamos tentando transformar para a regracia do curso. São coisas na extensão, nos custos que nós damos. E mostrar para a própria USP o valor que tem essa marca. E nós fizemos uma pequena pesquisa com jovens entre 28, 39 e 38 anos. E perguntamos qual é a instituição que você gostaria de ver do seu currículo na sua fase pós-formado. Primeiro lugar disparado. Primeiro lugar disparado. Praticamente nós fizemos mais de 5 mil entrevistados. Quase 5 mil, quase 100% a USP aparecer no primeiro lugar. Então, podem ser orgulhados. Vocês sabem o que custou para vocês estarem aqui, passar pelo vestibular. É uma universidade que eu não conheço hoje. Universidade pública. Um ensino gratuito, de qualidade. Que oferece para vocês em todas as instâncias. Nós estamos todos os tempos. O professor Alpanhato é diretor. Eu já fui diretora da unidade aqui da Fala do Comunicante de Bauru. Pertinho de vocês. O tempo inteiro perguntando. Como é que eu posso fazer com que o meu estudante possa... O que é permanência estudantil? Eu trouxe uma senhorita e me perguntou. A senhora, você está falando de permanência estudantil. O que é permanência estudantil? Eu falei, olha, é que o estudante chegue na USP. Ele possa só se dedicar ao que ele veio fazer aqui, que é estudado. Ele não tem que se preocupar com o que ele vai comer. Se ele vai comer. Se ele tem o que comer. Se ele tem o que comer. Onde ele vai dormir. Se ele tem o que dormir. Não dormir. Isso é preocupação nossa com gestores. Então, valorizem isso. Porque existe muita gente. E eu falo aqui também em nome do corredor de graduação. O professor Edmund Baracá. Que o tempo inteiro a preocupação é para que vocês possam se focar apenas no estudo. E essa é uma oportunidade que só o Ministério de São Paulo vai dar para vocês. Eu, para a história, o banhado não gosta, mas em 2007, eu vim fazer um curso de laser aqui. O banhado começava a se embranhar em laser em saúde. E fiquei um ano e meio vindo de quinta a sábado, a casa, 15 dias, para fazer esse curso de capacidade. Era um professoramento em laser em saúde. Vou dizer para vocês. Isso literalmente mudou minha vida. Sabe por quê? É só de eu conviver em um ambiente como o campus aqui de São Carlos, que vive empreendedorismo. Nesse sentido, a professora Ana, que é coordenadora da comunidade na Pró-Reitoria de Extensão, e é professor lá em Paulo, sabe, as áreas de saúde, não, a medicina não, a medicina já adiantou. Mas a odontologia está dando luz atrasada. Então, quando eu voltei, eu montei um grupo de design em saúde, porque eu preciso do design para contar coisas para mim, desde instrumentais, equipamentos, ideias. Comecei a me transitar, uma trans, uma interdisciplinaridade, que é o que eu vou te falar aqui. São várias escolas, de repente, numa conversa, você tem uma ideia, um insight. Hoje se fala muito de mindset, né? Tem que ter o ato progressivo da mente aberta. Exatamente isso tem que fazer. E nós, professores, temos que estar oferecendo para vocês uma capacitação nessa perspectiva. Ou seja, quer dizer, vocês vão aprender muito mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. Essa é a, digamos assim, o que já está acontecendo, mas nós temos já os nossos jurássicos e tal. Mas tem muita gente boa, como vocês sabem aqui, o Campo São Carlos, ele tem um DNA inovador. Está aqui um cara que leva o nome não só do Campo São Carlos, mas da Universidade de São Paulo, para o Brasil e para o mundo, não é? E eu posso dizer que pode levar meu rimulatis lá. Então, vocês vão ver, pegar meu nome lá na proletoria e ver lá. De 2008, 2009 para cá, eu tenho patente, porque jamais teria se eu não tivesse passado por aqui. Então, isso é uma oportunidade. E vocês já se iniciaram, por quê? Vocês já se dispuseram a estar aqui. Se dispuseram a vencer um desafio e eu acredito muito nisso. Vai se depender de mim. Isso vive o problema da proletoria. Claro, eu não vou conversar com os outros colegas, né? Mas eu acho que nós temos que pensar nos desafios USP. Porque se a gente resolver os desafios USP, nós vamos resolver qualquer desafio lá fora. E isso vai ser também, para vocês, curricularmente falando, né? Talvez uma carta que vai dar abertura para você conseguir um emprego, ou até mesmo conseguir formar a sua própria empresa com o portfólio. Para falar, pô, o cara resolveu o problema da USP. Eu vou contratar esse cara, essa empresa. Porque realmente, não é? Então, assim, eu quero parabenizar o Banhato, que foi conversar com ele com o senhor logo que eu assumi a proletoria lá. Nós somos parceiros, viu, Banhato? E falo também em nome do professor Mahan, que é exatamente isso. A gente tem que mostrar o USP com a sociedade. É o dinheiro da sociedade que banca tudo isso que a gente tem aqui. Nossas condições melhores que nós temos. Nosso salário. Tudo aquilo que a gente... Eu entrei na USP com 17 anos, hoje eu tenho 59. Então, eu vivi, vi, vi USP na graduação. Como vocês podem imaginar, na época, que eu podia aproveitar da escola para o bem, para o tão bem, dentro e fora, não é? Aproveitei, usufruí. Mas eu acho que tudo... É que nem assim, se você pegar uma banana lá e ela estiver verde, a hora que você... Ela pode estar amarelinha. Mas se ela estiver verde, se ela foi artificialmente amadurecida, a hora que você morder, vai amarrar a boca, vai? A nossa formação é igualzinha. Não adianta querer pular a etapa. Nós temos que ir, às vezes não ler o que a gente queria, mas isso não é fracasso. Isso é experiência para você fazer diferente e melhor. Então, eu digo assim, ah, hoje a geração, essa geração mais nova, eu tenho uma filha de 22 anos, alguma coisa que não dá certo, fica arrasada, mas isso não é fracasso. Isso é experiência que você vai adquirir, porque você jamais vai repetir a mesma coisa que você, você não consegue agora. Então, assim, ah, parabéns, Banhado, por dar essa iniciativa. Contem com a Pró-Reitoria do Clube de Extensão para esse incentivo, de repente, a gente tem que trabalhar com essas iniciativas. Eu acho que tem um desafio, sim. Nós temos aí o Pacto Global 2030 da ONU, não é? Poderia ser, não é uma próxima, amanhã, não sei lá, a gente pensar em algumas questões ali que estão envolvidas na USP, e isso vai dar uma, assim, uma revelação maior. Eu falei para ele, poxa, podia fazer um prato com várias de saúde da USP, desafios da saúde, saúde do trabalhador, saúde, assim, foi o que o senhor Banhado falou muito bem. E, claro, o cara inteligente como ele, e criativo como ele, dizer, a USP é uma nação, uma nação que nós somos cidadãos dela, não é? E com muito orgulho, e a ideia é que nós, assim como o cara lá de rádio, eu tenho certeza que vocês, como eu, eu tenho 32 anos de formado, e da mesma maneira que eu, e quando eu, eu tenho minha camiseta de bicho, não é? E quando eu era diretora, no dia do bicho, na recepção dos caloros, eu mostrava muito orgulho. O mesmo orgulho lá de 1968, fevereiro de 1978, o primeiro dia que eu pisei na USP, não é? Antes disso até, quando eu olhei meu nome lá no vestibular, eu falei, pô, é USP para o resto da vida, isso não tem preço, isso é muito legal, vocês com certeza estão degustando isso, parabéns, amanha, parabéns para vocês, e a gente vai escrever soluções para tentar fazer com que elas se tornem não só uma iniciativa, mas que elas se tornem o quê? Realidade. Eu acho que o processo, ele está começando aqui, mas ele só vai, e tenho certeza que muitos de vocês, talvez até formados já com as suas empresas, vão ficar muito felizes, que no seu portfólio vai estar essa experiência da Maratona Nação Busque, de inovação e de criação, não é? E vão solucionar, não temos problemas, não temos desafios, eu tenho certeza que vocês são bons em vencer esses desafios, parabéns, parabéns,